O quê? Uma farsa? What the f... O fato do seu perfil estar cheio de pontas de interrogação não é um erro ou descuido. O mais surpreendente que pareça, é a única informação que temos sobre ele. O super colegial impostor não tem nome nem endereço permanente e até a sua idade e sexo são desconhecidos. Então, basicamente, ele não existe. Por ele não existir, ele era capaz de existir como qualquer pessoa. Esse é o seu talento. Embora eu não esteja com ciúmes disso. Aquela pessoa não era realmente o Byakuya Togami? É por isso que ele era mais gordo do que quando ele estava envolvido na escola mortal? Seu físico não afeta sua capacidade de enganar os outros. Impostores reais são bem habilidosos nesse ponto. Então, ele estava mentindo pra nós esse tempo todo. O que é ela? Mas, ele não pode evitar. O quê? Por que ele não pode evitar? Porque esse era o seu talento. O quê? Bem, ter talento significa que você também está ligada a esse talento. E no momento que você consegue, sua vida gira em torno disso. Você não pode fazer nada quanto a isso. Exceto confiar nesse talento. Não importa como você sinta sobre isso. Nesse sentido, comparado com os outros estudantes super colegiais, a sua vida era menos exigente. Isso que diabos... Que diabos... Enfim... Eu não estou feliz que vocês caíram em um truque que eu não fiz. Então, eu vou dizer diretamente. Essa revelação sobre o Byakuya é totalmente verdade. Então, o que ele estava tentando me dizer naquele momento? Eu não consigo falar com os outros sobre o meu passado. Suspeito que minha natureza cética é, em parte, culpada. Desconfiar dos outros e ser desconfiado. Por muito tempo, minha vida tem sido um inferno vivo. Com base no contexto, se eu tivesse que adivinhar... Não, não! Talvez ele estivesse reclamando de estar destinado a vagar pelo mundo como uma mera fraude. Talvez. Mas, se vocês tivessem as memórias da academia, vocês nunca teriam sido traídos em primeiro lugar. Quer dizer, seria diferente se você o conhecesse pela primeira vez. Mas vocês já foram para Hope's Peak. Vocês já deveriam saber sobre o Super Colegial Impostor. Então... No final... Tudo se resume às nossas memórias perdidas. Minha nossa! A Fundação do Futuro é mesmo terrível! Não há como ignorar a monomia ou o traidor! O quê? Ah! Quem é? Quem é o traidor? Só de olhar para esses 16 perfis, eu... Não saberia quem é da Fundação do Futuro. Será que realmente existe um traidor entre a gente? É, é óbvio que você não sabe! Eu fiz esse arquivo para vocês não descobrirem orabolas! Então, é como eu já imaginava. Foi você quem fez isso. O fato de haver 16 perfis lá é o que está errado! Quer dizer, o traidor é o espião enviado pela Fundação do Futuro. Não, o estudante real da Hope's Peak Academy! Você fez o perfil falso para o traidor e o incluiu aqui. Não seria divertido se descobrissem quem é o traidor tão facilmente, certo? Então, se não podemos usar esse arquivo para descobrir quem é o traidor, o mesmo vale para o Nagato também, certo? Meu! Acho que sim! Ok! Cara! Que desespero, hein? Você desperdiçou seu precioso tempo em algo que nem sequer é uma pista! Foi uma decisão sábia? O tempo acabou, sabe? O tempo acabou? Espera aí! Com licença, por favor! Ah, não! É sério? Eu não sinto que eu... Eu não sinto que eu tenha todas as peças! O que é o mais importante para as coisas vivas? Bem, pessoalmente, eu acho que o tempo é! Eu quero dizer, o seu contato de bancos pode ir em cima e em baixo, mas o tempo inévitamente vai escapar, certo? É por isso que temos que ter um tempo de curtir! Não havia nada mais desesperado! Então, o tempo está chegando! Eu nem tive tempo de... Ai, meu Deus! Nós vamos começar a última classe de trabalho! Então, por favor, se juntem no Monacuma Rock! Uhuhuhu! Eu te vejo em breve! Eu nem sinto que eu consegui... Tá uma montanha russa, isso! Pera, a última classe de trabalho? Ele disse isso, certo? Ele disse... A última classe de trabalho! Chiaque! Você leu o que o texto estava escrito, não leu? Sim! Sim! Eu também ouvi! Ele realmente disse que será a última classe de trabalho! Ah! O que você acha? Devemos acreditar nele! O Monokuma... Não parecia estar ansioso sobre o temporizador Monokuma mais cedo? Dentro de dois dias? E ele disse algo sobre a viagem escolar mortal acabar! Não foi? Com base no limite de tempo... Esse com certeza pode ser o último! É, nem fala! Mas o assassinato acontecer em dois dias seria impossível! Mas eu não consigo imaginar que seria o verdadeiro fim! Hã? Eu acho que... O verdadeiro plano do Monokuma pode estar além disso! Não brinca comigo, Chiaque! O verdadeiro... Plano? Monokuma ainda está planejando nos fazer algo! O que poderia ser? Talvez... Depois de passarmos por tudo isso... Ele esteja planejando matar as sobreviventes restantes de uma só vez! Mas ainda assim... Também não é uma boa ideia pensar muito sobre isso! Eu acho... Eu acho que... Devemos nos concentrar na Class Trial que está à nossa espera! C... Cê tem razão! Uma Class Trial pelo assassinato do Nagito! Estamos bem ferrados! Eu não pude organizar meus pensamentos porque estávamos muito focados nesse arquivo! É, nem fala, cara! Ainda não consigo saber quem matou o Nagito! Mas ainda... Bem, você não precisa se preocupar tanto! Certo? Quer dizer... Não estamos lutando contra isso sozinhas! Certo? É... Você tem razão, Chiaque! Você está absolutamente certa! Nós não estamos sozinhos nisso! Mesmo que seja um mistério que não possa ser resolvido sozinho... Enquanto todos cooperarem e trabalharem juntos... Sim! Se fizermos isso... Essas coisas vão dar certo! Eu espero... Ok! Vamos lá! É... Monte Monokuma, não é? Ai, meu Deus! Eu poderia ter ido para a direita! Eu não poderia... Estar aqui! Eu poderia ter simplesmente... Vido a dar aquele portão para cá! Mas eu quis demorar mais um pouco... Para deixar o episódio mais longo... E pôr um monte de ad! Brincadeira! É... Última Class Trial! Que a gente não morra aqui! Eu não mostro as palavras! Damn right! Você tirou as palavras da minha boca! Fui rico! Só isso? Deveria haver mais pessoas! Para com isso! Você está me deixando deprimida! Estúper Ful! É! Estúper Ful! Sônia! Hum... Então... Isso vai acontecer de novo? Um conflito cruel... Onde estamos... Duvidando de nossos amigos... Mas... Quando terminarmos com isso... Podemos sair daqui, certo? O próprio Monokuma disse isso, não foi? Ele disse que essa é a última Class Trial! Mas com o número de vezes que ele já nos enganou... Eu não vou acreditar nisso tão facilmente! Por que eu não vou acreditar? O cara que está nos obrigando a fazer isso tudo aqui disse isso, não é? É por isso que... Eu juro que eu vou sobreviver! Se pudermos lutar pra casa depois de lidarmos com essa Class Trial... Eu juro que vou descobrir quem é o culpado! Não importa o quê! Mesmo que eu tenha que cortar meu braço ou tirar meu olho! Monomi... Que merda! Por que você está aqui? Monomi... Você ainda não percebeu? Aquela sensação de que ele saiu dessa ilha? Pensar sobre isso é verdadeira ou amaldia do Monokuma? Não acha? Não dá pra te levar a sério com essa voz, Monomi... Ah! O que você está dizendo? Não tem como! O Monokuma acabava com as coisas aqui desse jeito! Ele está planejando algo muito pior! Ah! Ah! Para de tentar nos amaldiçoar! Sua coelha estúpida! Isso mesmo! Coelha dos idiotas deveria calar a boca! Ela está louca, não feliz! Pessoal! Vocês não devem fugir do dedo espelho! Aham! Eu finalmente percebi! Depois de perder os meus poderes! Eu penso em um pequeno de um recalmado do destino ou do poder que eles impulsam a você! E impulsam a você! A possibilidade pode ser pequena! Mas enquanto houver uma possibilidade, você deve encalá-la! Para se tornar alguém que pode se alugurrar de si mesmo! Então, eu vou lutar! Que diabos deu nela? Ela acha que agora é uma garota mágica de novo? Eu realmente não sei, mas... Ela parece estar diferente de antes! Talvez ela tenha lido um livro de autoajuda! Mas os olhos dela... Faz parecer que ela está bem determinada! O que você pode dizer apenas olhando para aqueles olhos de botão? Enfim! Vocês se fixem de desligar a Minimaru! Seria irritante se ele começasse a falar durante a trial! Tudo bem! De alguma forma? Eu entendo o que a Minimaru está dizendo! Eu acho! Enfim! Vamos indo! Para a última class trial! Tem razão! Precisamos lutar o máximo que pudermos! Devemos lutar! Até o fim! E aí vamos nós! Isso nunca fica velho! Esse é o fim! Eu continuei dizendo essas palavras para mim mesmo! Várias e várias vezes! E entrei no monte Monokuma! Eu acho que talvez será a última vez que vamos andar nesse elevador, certo? Eu espero que sim! Bem... Vamos nos preocupar com essas coisas para terminarmos! Você está certo! Mas é importante! E vamos nos concentrar na trial que nos aguarda! Dammit! Um assassino! Ele conseguiu matar alguém como o Nagito! Isso vai ser bem complicado! Quer dizer? Eu ainda não posso acreditar que... Um de nós foi capaz de fazer isso! Hum... Nagito... Ele era problemático em muitos aspectos... Mas ele... Também era um recurso valioso durante as class trials! É... Eu me lembro bem disso! Na verdade... No caso que envolviu o segredo da casa maluca... Estaríamos completamente... Devastados sem ele! Mas mesmo que ele tenha partido... Aqueles de nós que sobreviveram devem se levantar e lutar! Nós... Devemos lutar! E então... A porta se abriu lentamente! Essa luz brilhante nos dava boas-vindas! Essa... É a luz da esperança? Ou a luz do desespero? Bem... Acho que já tem sua resposta... Bom... Agora que o Tagarela do Nagito se foi... Só restam apenas vocês seis! Chega! Apenas começa logo com essa merda! Ah! Ei! Ei! É isso, não é? Essa é realmente a última class trial, não é? Sim! Sim! Com certeza! É a última dessa ilha! Então... Vocês têm que mostrar algum entusiasmo! E certifiquem-se de se esforçar ao máximo! All right! Eu não te disse! Ele disse isso! Esse é o fim! Ah, eu não sei o quão bom é isso! Nem a Monami tá acreditando nisso! Kazuhishi! Agora! Vamos começar a trial! Viva a killing! Essa é a última class trial dessa ilha! Vamos demonstrar algum entusiasmo e matar uns aos outros! Essa... É a quinta class trial! De acordo com o Monokuma, também é a última! Class trial! A cortina está prestes a subir! Nagito Comaida! O super colegial sortudo! Quando eu o conheci... Eu achei que ele era um cara legal! Tive a impressão dele ser muito sociável! Bem, nem tanto, né? Mas por dentro... Espreitava uma mente insana que tinha pouco a ver com a sua aparência... E a sua aparência exterior! Ele disse que acreditava na esperança mais do que qualquer outra coisa! Ele disse que ansiava por uma esperança poderosa que pudesse superar qualquer desespero! Ele disse que iria ajudar o desespero apenas para provar que é a esperança e nunca iria perder para o desespero! E... Ele disse que se tornaria um trampolim para a esperança! Sua maneira de pensar era completamente estranha... Mas também... Mas também... Houveram momentos em que ele nos salvou! Alguém como ele foi assassinado! Esse foi o seu resultado! E eu não faço ideia de quem foi... Mas... Não tem como acabar com isso sem saber... Seremos consumidos pelo desespero! Ué... O que? Consumidos pelo desespero? Hã? É por isso... Que temos que descobrir... A pessoa que acabou com o Nagito! O assassino que matou o Nagito! A fim de sair desse desespero vivo... Precisamos alcançar a verdade! E se o Monokuma diz que essa é realmente a última class trial... Será mais uma razão para fazermos isso! E então... As cortinas para mais uma class trial... E são prestes a se levantar! Essa trial... De vida ou morte... Repleta de desespero e desespero... Que? Não! Esperança e desespero! Derradeiro julgamento! Começou! Ok! Aí vamos nós! Agora, vamos começar com uma simples explanação de a class trial! Durante a class trial... Você vai apresentar suas argumentos para quem o killer é... E votar para quem fez isso! Se você votar corretamente... Então, apenas o Blackened recebe o julgamento! Mas se você escolher a pessoa correta... Eu vou julgar todos além do Blackened... E essa pessoa vai ganhar o direito de deixar essa ilha! Oh, meu! Monomi? Minha pequena pequena! Você é muito tranquila! O que aconteceu com você? O que aconteceu com você? Ah... Você acreditou a carreira da adolescência... E acreditou a lua? Porque você é um rabo? Ah... Será que eles demitiram a dubladura dela? Ah... Oh! Talvez isso faça ela falar, mano... Oh! Oh, não! O que? Uma vez mais! Ah, não! Não! Monomi, por favor, para! Ai, Monomi, não! Será que ele não percebeu que eu estou sem minha caixa de som? Monomi, não! Ah, Monomi, não! Ah, Monomi! Eu também! Eu não sei porquê! É! Esqueceu! Nunca! Que coisa grande é que eu sou! Eu sei que foi até discutir, né? Esse traitor é obviamente o cidadão. Eles estavam tentando chutar o Nagito. Ah, não é isso? Não, não é isso? Hã? Você está tentando proteger o traitor? Eles não chamaram quando estávamos em perigo. Espera. Não me diga que você é o traitor. HA! Eu te peguei! Não diga algo tão estúpido. Não há jeito que eu sou o traitor. Obvio que não. HA 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 HA! Agora isso é mais assim. Por que vocês não se aceleram e começarem a discutir? Calma, eu estou pensando. O traidor. E o assassino do Nagito. Estão aqui. Certo. Eles são a mesma pessoa. Ou... 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 Não precisa terminar a frase se não quiser. Eu não ligo pra isso, mas... Tudo bem. O traitor não pegou o nariz para o apelar. Eu estou dizendo que eles estavam torturando ele. É, provavelmente. A razão por que o corpo do Nagito estava cobrado com amostas. É porque o traitor torturou o Nagito. Então é por isso que ele estava tão batido. Ele pegou muito em cima disso. O que eles estavam tentando descobrir por torturá-lo? Definitivamente a bomba está escondendo. Talvez. Espera. Eu acho que é isso que eu tenho que contradizir. E você nunca encontrou a bomba primeiro? Não! Não, não, calma. Não é isso que eu tenho que... Não, não, não. Espera. Não, não, não. Eu encontrei por coincidência. Eles pegaram muito... Eles pegaram muito... Não há a forma de torturar alguém. Ah... Você é da Yakuza, né? Mas tudo bem. Eu já sei o que que é. Eles pegaram muito pesado em cima desse... Desse momento, desse Turf Ballot. Só pode ser isso. O... O... O Kazuhishi ter dito aquilo que... Ele foi torturar... É isso. Estou dizendo que eles estavam torturando ele. Por que o corpo do Nagito estava cobrado com amostas? É porque o cidadão torturou o Nagito. Não, isso está errado! Isso está errado, Kazushi! Você está errado! Mas o boca do Nagito estava cobrada com tape de duc, então ele não teria sido capaz de confessar nada. Se ele estivesse torturado por informações, eles não teriam tapado sua boca assim. Estou preparado! Mas já? Ah... Acabou de inventar isso! O que? Tu acabou de inventar isso? Estúpido, Hajime! Você acreditou dessa trap! Você é estúpido! E eu vou rir por último aqui! Ok, eu não me lembro de novo como é que eu jogo esse jogo, mas a gente vai descobrir! Cara, esse daqui é o jogo menos intuitivo de todos os Danganronpas. Como você disse, se o boca do Nagito estava cobrada, você obviamente assumiu que não podia falar, certo? Mas isso foi a trap! Ele queria escutar o fato de que ele foi interrogado. Ahn! Foi! Ok! Mas se você tapar sua boca fechada, como ele deveria responder nada? Exatamente! Não teria como ele dizer nada! Precisa atenção! Essa é a forma como foi! Primeiro, o assassinato torturou Nagito e recebeu informação sobre o local da bomba. Depois, depois que eles o mataram... O que? Espera! Não tem como! Não tem como! Porque o sangue estava... Meu Deus! Está tudo fazendo sentido agora! Cara! Nunca faz sentido antes da trial! Meu Deus! Que raiva desse jogo! O que você disse? Estúpido! Quem quer se interromper sobre o sangue? Muita preferência com pedaços de pedaços de pedaços de pedaços de pedaços. Mas não precisamos jogar um jogo! É claro que o sangue estava no seu lado antes que a tortura até começou. Sim, por causa do sangue ter se espalhado lá. Por que você sempre se agiu com o Hajime? Você tem um crush em ele ou algo? Você estava conosco quando eu peguei a dupla da boca do Nagito, certo? O sangue do Nagito não estava sob a dupla da dupla, lembra? O sangue do seu sangue veio com os seus braços. O que significa que a dupla da dupla estava no seu sangue antes que os seus braços estavam até amados. Não estou não lembrar, achava que tinha vindo do estômago, mas tudo bem. E a dupla da dupla tinha muitos brinquedos em torno da boca. Ele deve estar lutando para abrir a boca sob a dupla da dupla. Talvez a dupla da dupla foi usada para que ele não pudesse gritar. Então, é como eu disse no começo, a dupla não era para tortura, era para manter a boca feita. Mas, se eles querem secar a boca dele, eles não precisavam que o curtir com tanta ferocidade. Talvez... eles... provavelmente tinham uma dupla grudada contra o Nagito. Talvez... o traidor... ele... Sam, você está dizendo que o ator estava tentando fazer ele sofrer? Se assim, é um louco. Eles foram para psico ou algo? Não, eles foram para psico ou algo. Mas, que pista que eles deixaram para trás? Que pista poderia ter sido... queimada? A gente viu tudo que tinha lá. Tá, eu tenho uma teoria... Talvez o traidor... ele... matou o Nagito mesmo. Porque ele sabe... O traidor sabe que o Nagito sabe que é ele. Então, ele só matou ele e pronto. Ele não quis confessar nada. Ele não quis tirar nenhuma informação do Nagito. Ele sabia já que o Nagito sabia de tudo. Ele só quis matar ele. O traidor não é um de nós. Mas isso não é o caso, huh? Eu quero dizer, é um pensamento desejoso. Mesmo se fosse apenas uma coincidência... O timing era muito perfeito. Basado no patrão até agora... Nós devemos suspeitar que algum tipo de set-up foi usado para isso. Algum tipo de set-up? O que? Eu... eu não sei disso. Mas... Esse foi o patrão antes. O que? O que? SONIA! O que? O que? O que? O motivo do incêndio, huh? Eles estão certos. Precisamos esclarecer eles primeiros. Tá na cara o que foi? Essa é a única coisa óbvia que era. O que diabos tentou apagar com aquele incêndio? A causa direta do fogo foi... O fogo de óleo encontrou na cena de crime, certo? O assassinato usou algum tipo de set-up. Você litiu a porta no fogo com o fogo de óleo. Alguma tipo de set-up? Eles usaram o fogo de óleo como um fuso improvisado? Eles provavelmente tiraram o fogo de óleo. Não, pera! Droga, não, calma! Uh! Quase! Não era aquilo que eu tinha que... Eu tenho que contradizer. Se eles tiraram o fogo de óleo em algum modo, eles poderiam ter ignitido a porta. Não, porra! Talvez eles usaram o fogo invisível. Não! Deve ter sido um jeito de tiraram o fogo de óleo. Não! Ou, talvez, abrir a porta causou... Sim! Eu concordo com isso. Mas a Sonya tá mais legal nesse capítulo. Eu também concordo que abrir a porta é o que começou o fogo. Tomara que ela não seja assassina. Só que eu pensei, era a pressão de óleo! Um pão de óleo que tirou perto da Glória do Japão! Não, minha Sonya! Não foi o demônio do vento! Não, não a pressão de óleo. Eles provavelmente usaram os paneles de Monokuma. Um grande número de paneles de Monokuma foram encontrados na cena de crime, certo? Parece que eles estavam escatados em todos os lugares. Mas alguns estavam escatados em uma única linha. Sim. Uma única linha, levando da porta da porta para o fogo. A origem do fogo. Isso significa algo? O que significa? O que o que aconteceu? 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 Como assim óbvio? Isso é provavelmente por isso Eles cortaram as luzes no restaurante Então nós não nos notícias Isso era óbvio, cara Não, pera, essa era a coisa mais óbvia do mundo E uma coisa mais Havia algo que o killer fez Para esconder o efeito domino, certo? Mas tava na cara, gente O assassino fez outra coisa Pra esconder o efeito domino, ó Cara, mas aquela Era a única coisa que era evidente Que eles caíram todos em efeito domino Enfim Eu tenho que encontrar alguma coisa aqui Pra ele ter, o assassino ter escondido O efeito domino Ah Espera aí Não, não Pané de molocu, mas isso daqui foi O que fez o... Não, droga Apertei o botão errado, droga A user experience desse troço é ruim Oh, pera, que? É isso daqui O MP3 player, ele tava tocando música e... Isso abafou o som daqueles painéis caindo É Eu sou um gênio, cara O interior do armazém Parecia ainda mais escuro Porque nossos olhos ainda estavam adaptados Colos de lado de fora Ah, isso é flashback Deixa pra lá Entra aqui a escuridão Que a música coou pelo armazém Tá Essa música Foi o que abafou o som Poderia ter sido uma música Muito mais Tipo, abafar Som de coisa caindo Tipo, hip hop Sei lá Mas tudo bem Mas ainda assim Tava muito na cara Que Caiu aquilo E o efeito dominói Fez alguma coisa Tava muito na cara pra mim Foi só pra mim Só eu Sou um grande gênio Meu nome deve ser diminuto Eu não sei Ó, tá Foi quando Tá legal Eu vou abrir bem devagar Droga Não tá abrindo Nossa Eu vou Encher essa porta de porrada Não abriu Agora com mais força Abriu Ah, então a porta estava sendo bloqueada Por um panel de Monokuma Como você Quando abriu a porta O efeito dominói E os painelos caídos Deventualmente Apenas foram acelerada E é assim que a casa Ficou no fogo Pelo menos É assim que se parece Você não parece tão certeza Na época A Akane MENTIONED Que ela não podia Apenas abrir a porta Porque o panel Estava bloqueando Certo? Mas a porta Não tinha suficiente Para uma pessoa Para entrar Certo? Isso é um problema? É um problema Eu quero dizer Essa porta Foi a única entrada Para o armazém Entendo Então o problema Que a Shaq Está falando É Que o assassino Não poderia ter saído Foi o que eu disse É o crime De uma sala Fechada Eu aprendi Esse Danganronpa 1 Caramba Aham Não Impossível Quem? Nós estávamos todos No lugar da casa Você sabe B-Based Nos padrões Até agora Eu acredito Que algum tipo De set up Foi usado Você não tem que pensar tão difícil Há apenas uma pessoa Que poderia ter Possivelmente Dado isso Você não tem que pensar É Mas Se isso for Verdade Então esse Assassinato Cara Só pode estar Me zoando Não Por que A pessoa que armou O efeito dominó Dentro do armazém Apenas uma pessoa Que poderia ter Feito isso De novo isso De novo Esses plot twists Logo que eu achava Que seria o culpado Do caso Tá realmente Fazendo esse caso Girar de cabeça Pra baixo Se vocês não perceberam Ainda Eu vou dar uma dica Começa com ele Termina com lágito É ele Ele foi quem Causou o incêndio What the fuck Cara Eu sei Ele não foi apenas a víctima Talvez Hã? Não foi apenas a víctima O que significa? Ele foi a víctima E ele foi o perpetrator Talvez Eu também Tô tão indeciso Quanto a Shaki Dessa vez Mas Eu acho que é isso mesmo Talvez tenha sido Foi o Enrico Seu corpo Foi cobrado Em torturas Ou Você já esqueceu Você Diz Que Esses Eram Todos Seu Inflicto Não seria impossível Eu consigo ver ele fazendo isso Isso não é o problema Ele foi cobrado Ele foi cobrado Lembra? Ou Mesmo para um Creep Como Nagito Seria impossível Para ele Colocar Suas próprias Armas E Lens Sim Você tem um ponto Sim, você está certo Não tem algum truque Parece que nós precisamos Discussar Como Nagito Foi capaz de Se juntar Se juntar N Precisamos Discussar Isso Não é necessário Não é necessário Não importa Quanto Você Pense É É Obviamente Impossível Como ele disse Parece impossível Se você pensar Nisso Mas Eu sinto Que estou deixando Algo passar Ok Eu ainda não tenho Certeza Do que pode ser Mas A única explicação Foi que ele Se amarrou Como É o que a gente Vai descobrir agora Pera Eu acho que sei Bem a nossa surfante Não é necessário Você não tem BParbacks Talvez não Talvez não As proper lifting Dá isso Está dentro Não é necessário Não é necessário Teorous Espera É impossível Se você Estar Vous Como Se você 使esse Sua Não Ou Se você Use chwara Sua Não Joca O que? Não! Isso é uma brincadeira? Se a nossa suposição de que o Nagato cometeu suicídio é correta, o Nagato deve ter se amarrado também. Tudo bem, certo? É. Aí é que tá. Ele não amarrou todos os braços. Um dos braços estava livre o tempo inteiro. Espere um segundo. Não é aquela premissa errada? O que? Eu quero dizer, não é erro que os seus braços e os braços foram... Não, não deveria ter sido ambos os braços. Apenas um deles estava amarrado de fato. A ropa na sua direita foi completamente amarrada. Basicamente, você não pode dizer que ele estava amarrado. Será que ele também foi armado? Isso foi apenas amarrado por fogo. Ele deveria ter sido amarrado antes disso. Ele foi amarrado por causa do fogo. Como você disse, pode parecer assim. Mas isso foi parte da caixa. Há evidência concreta que provou isso. Eu acho que sei. A prova de que a corda é queimada no braço direito e não dá uma armadilha é porque a manga dele não foi queimada. É porque a manga dele não foi queimada. Eu sei. Veja um perto de uma olhada na sua direita direita. Mesmo que a ropa foi amarrada, a sua direita não foi amarrada. não foi queimada. Você acreditou? Uma arma assim, não importa o que você pensa sobre isso, é inatural. Essa ropa foi amarrada em avanço, para que ela fosse amarrada no fogo. Então, o braço direito não estava amarrado, certo? Ele estava capaz de amarrá-la freely, certo? Sim. Isso deveria ser o caso. Para amarrar com uma mão só, o cara tem que ser... O que? 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 Mesmo se a mão direita do Nagito fosse livre, como ele pode pegar a mão direita com a mão direita? Se ele derrubar a mão no ar e derrubar a mão direita, ele poderia derrubar a mão direita assim? Ele é um experto com a mão direita? Talvez ele derrubou a mão de alguma forma? E derrubou a mão direita? Eu acho que é isso Se ele derrubou a mão direita, ele poderia ter usado a mão direita da esquerda Se você está ligado, seus braços não se abrerem tão facilmente Nós não sabemos se a mão direita da esquerda pode até chegar a sua mão direita Não, bacana, eu não vou te pagar nada! Mesmo se a mão direita da esquerda era livre Eu acho que já sei o que é Como ele poderia derrubar a mão direita com a mão direita? Se ele derrubou a mão direita e deixou a mão direita, poderia derrubar a mão direita? Ele poderia derrubar a mão direita? Ele poderia derrubar a mão direita? Talvez ele derrubar a mão direita de alguma forma? Eu concordo com isso Isso! Um pedaço de monokuma! Ele deveria ter usado isso para adicionar a mão direita Está tudo se encaixando Isso faz sentido É por isso que havia uma grande caixa no pedaço do pedaço do pedaço Ele inseriu o pedaço do pedaço no pedaço para adicioná-lo Então, ele acalhou a mão direita Ele acalhou a mão direita Ele acalhou a mão direita Ele tinha que colocar o pedaço perto dele E também explica o sangue misterioso no pedaço do pedaço Então, o sangue no pedaço do pedaço veio de Nagito depois que ele acalhou o pedaço em sua mão direita Eu... eu vejo Então, esse é o ato Por que você é uma boba? Um pedaço do pedaço do pedaço do pedaço do pedaço Por que você é uma boba? Um pedaço do pedaço do pedaço do pedaço do pedaço Tem o mesmo fator do pedaço do pedaço que o pedaço cresce muito tempo Depois de cair de sua mão, ele não precisava mais do pedaço do pedaço Então, ele levou a mão direita para o pedaço do pedaço do pedaço Ele provavelmente pensava que o pedaço iria incinerar e destruiria a evidência Então, o que você acha agora, para o Yohiko? Eu entendo o que você está dizendo sobre o pedaço da sua mão direita Mas ainda há um grande problema O que? A espéria Basicamente, você está dizendo que Nagito Comitou suicídio por se impalar com uma espéria Por que? Pois deixe-me te explicar uma coisa Sente-se, Fuyo Hiko E se eu te dissesse? Que foi Eu vou te explicar isso Fui, o Hiko não se preocupe Ah, mas é o que você pensa Não, 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 não Essa é a única coisa que eu acho que eu sei o que é Sim, é impossível ter feito isso Eu sabia, eu sabia que ele... Insônia Sim 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 Uhum Não impossível, mas... Muito difícil Mas, não importa o que eu penso Eu não acredito que a morte de Nagito foi causada por alguém outra Eu... também concordo com isso To think that one of us could kill someone with such cruelty, I could never believe that You say you can't believe it? You just don't want to believe it, right? But that's why you keep getting betrayed over and over again, right? Same goes for this time, too You just shut your mouth It's against the rules to interfere with everyone If you even think about doing anything, I have a plan on my own Momodami is assing me But it's just as Monokuma said We've been betrayed over and over again so far, so... This might also be the same Calling this a suicide takes too much for granted And it's too convenient Then are you saying there is a killer among us, Kazuichi? Hmm, no Of course that doesn't include Miss Sonia and me Ah, ah As Kazuichi said, it's true we've been constantly betrayed But even if I'm betrayed again I still want to believe in everyone No matter how many times I may be betrayed I still want to believe in everyone I also want to believe that there's no killer But suicide is unimaginable Do you really think so? But you said it too It'd be impossible for him to stab himself with a spear in his condition Hmm... I did say difficult But I never said impossible Eu também disse isso Essa é minha garota Quer dizer... I feel that there's... Some way he could've stabbed himself with that spear Eu acho que sei como What kind of way? I don't know You don't know It's impossible to figure out by myself So let's think about it together Eww Me escolhe, me escolhe That's how We made it this far up till now Everyone Working together Ela tá certa Nós superamos várias dificuldades até agora fazendo isso Então Agora Alright Let's do this Heee Tá legal Pra mais um BuzzTime Eu odiaria se eu estivesse na canal pra ontem Tendo que traduzir cada um desses Mas ainda bem Que Cable Projects existe Uhuuu Ok Você é muito fofa Você também Sua mão direita foi cobrada com o cacete, certo? Sim Ele só conseguiu mover sua mão direita Mas sua mão direita também foi ligada Então isso regula sua mão direita Não sei Não Não Eu acho que já sei o que que é Aquela fala do Kazushi Gente É aquilo que eu tenho que contradizer O Nagito não necessariamente Não poderia usar a mão esquerda Ela tava amarrada mas Isso confirma a minha teoria Eu só preciso ter certeza agora no que ele vai falar E... Isso Ok Ele pode não mexer a mão esquerda Mas ao mesmo tempo Ele pode controlar a Cadd Spear Aquela lança Em português Então por quê? Eu quero dizer Sua mão direita foi ligada você sabe? Uhum Mas há algo estranho sobre a mão direita O sangue na palma da sua mão Você acha que não foi um pouco estranho? Ele só tinha sangue na parte inferior do seu palma Além daquele ponto Aayla se gratuita tudo de novo Certo? Quando a sangue se expulou isso é tão longe como ela chegou certo? Isso pratica a descrição daquele sangue Mas não é a única sangue natural O que o Nagito estava fazendo com a mão de sangue? Eu sei que vai ter muita piadinha de mal gosto nos comentários sobre isso, mas ele estava com certeza agarrando algo E esse algo é a lança, aliás, o cabo da lança Porque não tinha uma parte com sangue, tinha uma parte sem sangue naquele cabo E só pode ser o que a mão estava segurando Sim Não Foi mal, eu não consigo esquecer Tencer a perna do Nagito, é Eu não consigo mencionar, comparado com o resto do seu corpo, as amigas na sua esquerda são bastante malas Ele provavelmente fez as amigas malas para o propósito Então ele poderia manter sua força enquanto agressa a espécie Hum, talvez Ele está certo, esse é o problema Você tem alguma pista? Ei, não me diga que você está dormindo Alô, terra pra xiaque Se você acontece assim, você sempre deve atingir de um bom ângulo, só como fixar uma TV antiga Ah, eu entendi Ah Talvez Hã? Realmente? Sim Como eu pensei Não é um erro que o Nagito estava agressando a espécie Eu acho Mas o que é importante é qual parte da espécie ele estava agressando Eu entendi É isso Em vez de o cabo, o Nagito deve estar segurando o cordão Havia um peso de metal na parte do cordão Mas também houve amigas na parte da espécie Aham Além disso A espécie entre o peso e a espécie Tinha uma forma de amigas na espécie de sangue Como se fosse cortado por alguma coisa Pela mão dele Não é o tamanho da espécie da espécie? Apenas do tamanho da espécie de sangue? Apenas do tamanho da espécie de sangue? Ah, você está certo Então essa é a parte que o Nagito estava agressando, hein? E então O sangue que deveria terminar aqui Acabou de ficar com a espécie de sangue Acabou de ficar com a espécie de sangue Não é estranho ele segurando o troço desse jeito Mas por que é tão importante saber qual parte da espécie ele estava agressando? Por que... Ah Você não vai dizer que ele arrastou a ponta da corda Seguiu a espécie de sangue e pegou-se, certo? Ah, não Definitivamente não, mas... Chiaki Essa é onde a clua para resolver esse mistério reside Certo, Chiaki? Eu estou desculpada Claro que esse mistério não será resolvido tão facilmente Queremos começar a presença de sangue Acho que estamos entretados Será que podíamos consertar ao pate? Sim! Por favor Em num momento desse tipo Hum, como é isso? O Naruto estava virado para cima E a lança foi empalada em seu estômago Você diz Na vertical Então Se é antes disso É isso Poderia ser É o que eu tô pensando O estado da lança E o fato de que o Naruto estava Segurando a ponta e cordão de fixação Eu acho que sei Só pode ser isso Se eu juntar os dois E pensar sobre isso Eu deveria ser capaz de descobrir Ok Onde estava a lança E em que estado estava antes dela cair É isso, eu já sei o que é Imersão lógica, vamos lá Não, não é Handicapes, droga Eu achei que eu errei a tradução Ok Vamos lá, uhul, Tony Hawk Vamos, Rajmi Qualquer momento Tenta desviar disso Dessa vez eu não quero fazer feio Eu sei que eu já fiz Muito show errado aqui pra vocês Calma lá, desvia disso Boa, Rajmi Calma lá Esquerda, direita Esquerda Direita Por enquanto tá tranquilo Nós não vamos bater em nenhum desses hoje Primeira questão Onde estava a lança Antes de empalar o Nagto Estava acima dele Não faz sentido estar abaixo Nem na mão esquerda dele Só pode estar acima dele Eu acho que já tô imaginando completamente a cena do que aconteceu Ok What the fuck Oh, peraí Não valeu Isso é um elemento novo adicionado aqui Não conta Meu Deus do céu Passei muito colando naquele Ah, fuck Não tá contando É um elemento novo aqui do cenário Eu não estava acostumado a ele Ah, ok Beleza Calma, Rajmi Ok Ah, ok Vamo lá Segura pergunta Além da lança O que mais estava acima do Nagto? A viga do teto Era isso, não é? Tá tudo se encaixando Eu já tô conseguindo imaginar a imagem inteira do que aconteceu na minha cabeça Holy shit Cara Oh Ok, calma Presta atenção À esquerda Cuidado com esse troço aí Ok Tá legal Então, se ele Ah, droga não Se aquilo estava numa viga acima dele Então eu acho que já tá muito fácil de imaginar o que aconteceu, não é? Não deve ter segredo Só pode ser o que eu tô pensando Terceira e última questão Qual item que conecta tanto a lança e a viga do teto? A corda da lança A corda na mão direita do Nagto Ou a corda na mão esquerda do Nagto O item que conecta tanto a lança e a viga do teto? Ah, o cordão da lança Eu acho que é isso Eu vou chutar que seja isso Isso, ok Nice Legal Agora nada me para Bom trabalho Rajmi Tá, então Acima do Nagto Uma viga e o cordão Já dá pra imaginar O que aconteceu, não é? Eu espero que sim O que foi um cordão que ligou ao Nagto enquanto ele estava estando na face O que deve ter sido paralisado dele antes disso? Um paralisado? No meio do trigo? Se o Nagto fez isso tudo por ele, ele tem algum tipo de ESP? Isso seria incrível, mas... Ele provavelmente usou a roda do teto direitinho direitinho Eu acho que provavelmente a corda na roda do teto E usando isso como suporte Ele coitou a espécie direto sobre ele E se o Nagito deixasse o corde A espécie iria cair e o impalasse enquanto ele estava ficando na frente Eu sei que é um pequeno rosto no círculo do círculo Provavelmente foi cobrado lá durante o set up Sim, você também explica aquele sangue O sangue do corde Provavelmente foi cobrado no círculo Quando a espécie estava caindo Então, como é? Usando esse método Nagito poderia ter se impalado com a espécie Isso é genial Eu concordo Quando eu estava investigando esse caso Eu sempre pensava sobre o quão estranho Por que o círculo usava a espécie e a espécie tão diferente? Então você diz que ele precisava usar a espécie para tirar o seu trigo Então... Isso é verdade? Ele realmente Comitou suicídio? Toda uma espécie No seu corpo Isso era ele? Não é só isso Ele fez tudo isso enquanto ele estava caindo a espécie? É o que parece O que parece Essa espécie não deveria ter caído o Nagito até o final Isso é loucura, cara O que significa que Nagito se ameaçou enquanto ele estava caindo a espécie, certo? Ele colocou a espécie na boca dele também? Ele provavelmente cobrou a boca dele para que ele não ouviu ele escorrer em dor O que? Ele precisava ir tão longe? Isso é loucura Por que ele faz isso para ele mesmo? Ele provavelmente está tentando nos ajudar a fazer um erro Comitando um suicídio que parecia um suicídio Ele está tentando nos dirigir para a resposta errada O que é isso? 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 E por isso... Ele se encerrou de novo e de novo? Sim! Ele queria nos morrer tão ruim? É que é maluco É realmente, é maluco Sim? É nosso Nagito Cara E eu estava começando a sentir um pouco de simpatia por ele Mas que idiotice é minha Eu subestimei completamente a sua capacidade Uma armação alucinante que nos ameaça mesmo depois que ele morreu Essa é a sua perversidade Eu tinha esquecido tudo isso sobre ele até agora Se ele estivesse aqui agora Provavelmente estaria zombando de mim Mas tem uma coisa que eu ainda não entendo Ele disse que ele revelaria o traitor, certo? O que se tornou disso? Provavelmente ele estava planejando matar o traitor junto com o resto de nós Então por que ele não fez isso no primeiro lugar? Se ele não tinha qualms com matar todos Ele não tinha que causar uma bomba para revelar o traitor Eu acredito que a bomba foi parte da estratégia behind this trick Ele nos separou e procurou uma bomba para que nenhum de nós tenha um alibi Ele criou um cenário onde nenhum de nós poderia ter matado ele Isso é loucura Ele tentou nos confundir nos outros Ele tentou escutar a verdade behind his suicide Ele causou uma bomba por essa razão só? Ele é um diabo que se matou por sua delusões de grandeza Não é tão inimaginável Você está certo, eu acho Não Não Tem algo de errado aqui O que? Você ainda não está satisfeito? Não Eu concordo com que o Nagito se matou Mas... Eu sinto que há algo que não faz sentido É provavelmente só minha imaginação Eu faço demais Vocês também não acham Por que? Quer dizer Meio que eu entendo o que ela está falando Eu não acho que seja um erro supor que o Nagito cometeu suicídio Mas... Por que eu me sinto tão desconfortável com isso? É porque... Não sabemos quem é o traidor ou... Então, o que você vai fazer? É ok para continuar com a hora de votar? Não... Espera aí O que você acha, Akane? Bem... Não há dúvida que a morte de Nagito foi um suicídio Ah, bem... Eu acho que meu corpo está errado às vezes Você está certo Não é como se puderávamos qualquer outra conclusão Então... É ok para terminar aqui? Hã? Não Isso significa que estamos terminados com essa última classe E... Nós podemos deixar essa islação, certo? Espera, Kazuhishi Tem alguma coisa errada? Vocês não estão sentindo É ok para conseguir um fim tão feliz, certo? Ainda não Então é ok? É ok para dizer... Você decidiu sobre o traidor? Não Entendeu? Que? Não Não Espere um minuto Ah... Graças a Deus Espere um minuto Por quê? Tem alguma coisa errada aqui Tem alguma coisa errada aqui Mas... Tem alguma coisa errada aqui Não faz sentido E isso se relaciona com a morte de Nagito Ainda É algo que até Nagito não poderia influenciar Ele não poderia nem lidar com a evidência dela Você vai continuar indo? E aqui eu pensei que nós estávamos finalmente terminados Não Algo relacionado à morte de Nagito Um pedaço de evidência que mesmo ele não poderia prever Hum... O que é que... O arquivo do Monokuma diz A vítima é o Nagi Kumaeda O corpo foi descoberto dentro do armazém Perto da fábrica da luz Acredito que a morte Terceira do torno do meio-dia Não... Não só tem uma lança presa no estômago Mas também tem sinais de várias facadas Opa! De várias facadas nas duas pernas Além disso o corpo revela Um corte no braço que é... Espera! Em nenhum momento aqui O corpo foi descoberto dentro do armazém Perto da fábrica de pelúcia Hora meio-dia Lança presa no estômago Em nenhum momento falou sobre... A causa da morte Eu vejo Holy sh... Não é possível É isso, não é? É a causa da morte Minha nossa Eu não acredito que eu percebi isso A vítima A vítima nada Tocou uma ida O corpo foi descoberto dentro do armazém Perto da fábrica de pelúcias do Monokuma Acredita-se que a hora estimada da morte Tenha sido em torno do meio-dia Não só tem uma lança presa no estômago Mas também tem sinais de várias facadas nas suas pernas Além disso o corpo revela um corte no braço esquerdo E uma faca empalada na mão direita Em nenhum momento fala qual foi a causa da morte A parte suspeita do arquivo Monokuma Que a Shack está preocupada É... O que está escondido no arquivo Monokuma? É isso! Só pode ser isso! Vamos lá! Eu odeio estragar a surpresa pra vocês Antes do minigame Mas... É! Só pode ser isso É a causa da morte Eu nem acredito que eu descobri isso Minha nossa, cara! O caso de Monokuma Não existe uma causa específica de morte O que significa que pode ter sido qualquer outra coisa A gente ainda não descobriu o que matou ele Não só tem uma lança presa no estômago Mas também tem sinais de várias facadas nas duas pernas Além disso o corpo revela um corte no braço esquerdo E uma faca empalada na mão direita Em nenhum momento falou o que matou ele Não é estranho? Até agora Os fios sempre especiaram a causa da morte Aham! Mas... A causa da morte é óbvio Não é? Não! Era pra aparecer, mas não é! A espira e o sangue do Nagito É óbvio, apenas por olhar por isso Que é uma causa da morte Isso era o que ele queria que a gente pensasse Talvez não seja incluído se não é importante para escrever sobre ele Não! Isso é importante Bem, Monokuma Eu pego o 5º! Uau! Isso é muito suspeito! Ela tem razão! Muito mais talvez! Não! Definitivamente foi um suicídio! Vocês eram os que disseram que era um suicídio no primeiro lugar Mas ele pode ter armado suicídio para ser um assassinato! Não! Eu não acho que seja um erro para chamar a morte de Nagito de suicídio de suicídio Mas... Mas... Não é só um suicídio Eu não pensei disso Ele não seria tão... Sem dúvida mesmo Eu quero dizer isso em um sentido ruim. Um sentido ruim? Eu só lembrei que o malice sempre afirmou nossas expectativas, e isso me preocupa. Por exemplo, esse malice só terminaria aqui? O malice do Nagito levou a ele a riscar sua vida por uma verdade que chegamos tão facilmente? Eu quero dizer, isso é o Nagito que estamos falando, sabe? Eu não queria ter que acreditar, mas... é... Porque você acredita em seu malice, você continua a suspeitar seu malice. Entendi, eu acho que é o que passa por uma amizade esses dias. Que amizade? O que devemos fazer, vocês? Devemos continuar com a votação? Não. Eu acho que devemos continuar indo até que todo mundo seja satisfeita. Mesmo se é só para ser segura. Você é certo. Nós temos apenas uma chance de votar, depois. No final... Só para ser segura, hein? Acho que eu não tenho a escolha. Isso é o caso, eu vou fazer o meu melhor para continuar com isso. Isso é maliceiro. Vocês dizem que vocês estão fazendo isso? Não tem jeito que eu vou voltar. Isso! Isso! Ei, Monokuma. Você ouviu. A votação vai ter que esperar! Há! Nós chegamos tão longe. Vamos trabalhar muito até o final. Se nós trabalharmos juntos, tudo deveria estar bem. Eu acho que isso é o que eu acredito. Awww... Splendido. Vocês são tão maravilhosos agora. Certo! Se todas as suas esperanças estiverem unidas, o desespero jamais poderá alcançar vocês, hã? Agora que eu penso nisso, o Nagto disse a mesma coisa. Uma esperança absoluta que irá superar qualquer desespero. E ele disse que estava ansiando por isso. Então... Nessa situação que estamos... Pode ser o que o Nagto queria o tempo todo. Não. Não importa. Eu provavelmente estou... Pensando demais. É muito legal. É muito legal. É muito legal. É muito legal. Obrigado.